E hoje no programa Café com a Presidenta, a Presidenta Dilma Rousseff falou sobre a chance de ter acesso ao ensino superior no país e as oportunidades de estudo para os jovens brasileiros. O Enem garante o acesso à educação superior de forma democrática, transparente e pelo mérito do estudante, independentemente da renda da família. O que conta é o esforço do estudante. Com isso, estamos dando oportunidade de fazer um curso superior a muita gente que nunca teve essa chance. O Enem é um exame importantíssimo e muito justo, porque é oferecido a todos os estudantes brasileiros do ensino médio, sem nenhuma restrição. O número de pontos obtidos no Enem vale para a classificação do estudante no SISU, ou seja, para ter acesso a universidades públicas e institutos federais. Vale para ganhar a Bolsa do Prouni, vale para o financiamento do Fies, vale para a seleção do Pronatec e do Ciências Sem Fronteiras.